Olá gente que se importa com gente, que tem fé na gente O 40012 precisa muito de você, precisa da sua energia, do seu envolvimento direto conosco Aí você pergunta, como é que eu posso fazer isso? Fisicamente, você pode passar lá no nosso comitê, que fica lá no Garcia Prediliano Pita, número 2 Onde você, que já conhece, passou lá pra pegar aquela feijoada durante a mudança do Garcia É lá mesmo, aquele quilombo da vitória, onde a gente celebra as nossas vitórias As nossas conquistas, e você ainda ouve uma boa música Agora se você está um pouco distante, passa lá virtualmente Visite as nossas redes sociais, Silvio Humberto Underline Veja o nosso WhatsApp, dê seu número, que nós vamos chegar até você Não se importe, nós vamos lhe alcançar Seja com o nosso folder, seja com o nosso material virtual Eu sei que nós vamos chegar até você, porque nós precisamos de você Pra chegar até a Alba Com o quê? Com muita fé e fé na gente Então você que é de feira e sua região metropolitana Território do Baixo Sul Recôncavo A Bahia toda Salvador, Litoral Norte Aí vamos nós, descendo pela Chapada Batendo lá até no Oeste Onde tem quilombo, onde tem gente que se importa com gente Essa energia vai chegar Venha, multiplique, se envolva